Oi, gente! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no nosso canal, gente. E no vídeo de hoje, tô aqui na casa da mãe. A última vez que eu mostrei pra vocês, né, as plantas delas não tavam muito bonitas, né? Tão até bem recuperadas, porque, gente, eu já tinha falado pra vocês, né, que aqui, gente, pega muito sol, né? Ela tinha... Na última vez que eu gravei pra vocês, tava aqui nessa parte, né, ó. E aí ela mudou pra cá. Como vocês sabem, gente, o sol muda, né? E aí ela vai mudando as plantinhas dela, né? Gente, essa dracena aqui tava muito queimada, ó. Olha aqui, gente. E é porque vocês sabem que dracena é do sol, né, minha gente? Olha aí. Mas o sol tá tão quente, pessoal, que até as plantas que tão no sol, gente, elas tão queimando. Olha que judiação, né? Esta menina, minha gente, ó. Mas olha já que ela fica bonita de novo, né, ó. E aí já tá nascendo folhinha nova. Olha aqui as folhinhas novas, né? É... Faz uns três dias que eu fiz aqui uma adubação, gente, nelas, né? De ter estercozinho de vaca, minha gente. Bem curtidinho, tá certo? As plantinhas não sentindo. Tem que ser bem curtidinho, tá certo? E elas estão assim, gente, lindas, 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 tá, pessoal? Ó, tem aqui, ela fez outro pé dessa dracena, né? Fiz adubação e não mostrei pra vocês porque já tem muitos vídeos aqui, meu, mostrando nós... Fazendo um replante das bonitas, né? Tem essa aqui, minha gente. É uma aglaonema, né? O pessoal chama aí também de cafezinho de salão. Eu acho que é, né? Mas ela também é uma aglaonema. Muito linda, né? Lembra muito, gente, essa aglaonema. É uma farda, né? Uma farda daqueles militares, né? Ó, que já tá nascendo um pezinho aqui. Aí, ela tem aqui o clorofitozinho, gente. Ela ama os clorofitos, né? Ó, eles não estavam muito bem, né? Ela estava cultivando ele lá dentro de casa, mas aí ela botou pra cá. E ele também já tá se recuperando. Já tá nascendo várias florzinhas, folhinhas não, né? E... Aqui, pessoal, ela tem aquela planta que eu falei pra vocês. Eu não sabia o nome que eu falei que eu ganhei como orquídea, né? Olha aqui o tanto de pezinho que já tá nascendo, ó. O meu também já tá nascendo. Eu também adubei, gente. Todas as plantas eu fiz uma adubação aqui, ó. Certo? Essa aqui também, ó. Queimou do sol, né, ó. Eu acho que essa aqui é branca, rosa. Eu não tenho, gente, esse pé aqui dá branca. Eu acho linda aqui. Tem uma palminha, gente. Já tá nascendo as florzinhas. Ó. Aí aqui também tem outra aglaonema. Hoje eu vou fazer o replante dela, ó. Ela tá muito feia. E eu acho que o vaso tá muito pequeno. Gente, as raízes, ó. As raízes delas são muito grandes, né? Mas ela tá bem aqui, ó. Tá até nascendo folhas, né, ó. Se ela não estivesse nascendo folhinha, ela não tava bem. Mas ela tá bem porque como ela tá nascendo folhinha, né? Certo? Aí hoje eu vou fazer também o replante dela. Tem outra ali que é pra mim. Também tá fazendo replante, ó. Aí tem essa aqui. Essa comigo ninguém pode, minha gente. Gente, essas comigo ninguém pode. Elas são as plantas, gente, do momento, minha gente. Olha aqui como é linda, gente. Tem cada uma mais linda do que a outra. Gente, essa planta é muito linda. Eu também tenho um pézinho dessa, né? E ela também tem aqui, ó, um pézinho de aglaonema que também tá muito lindo, né, ó. Botei também uma adubaçãozinha. Tem aqui uns pézinhos de cacto, ó. Como eu falei pra vocês, elas estavam sentindo muito, né? Porque o sol tá muito forte. Aí como ela mudou pra cá, mas já estão se recuperando. Tudo nascendo folhinha nova. Tá vendo, minha gente, ó? É? Ó. Da vez passada que eu fiz um vídeo aqui, quem é... Quem já vai me acompanhar há muito tempo, sabe, né? Que eu fiz um vídeo aqui, organizando as plantinhas dela, fazendo alguns replantes, né? Adubando. E olha aqui como tá linda, gente, essa. Que linda. Mas eu acho linda demais, minha gente, a branca. Eu acho lindo. É, florzinha branca, minha gente, ó. Aí, ó. Ela tem a branca, né? A branca eu ainda não tô lá em casa, tá? Eu vou levar um pézinho, né? Pra ver se pega. Porque eu acho muito lindo, gente. De as vintas, né? Aí, aqui ela tem bastante espadinha de São Jorge, né? Essa aqui, ela não é daquelas minis, ó. Tá vendo, ó? Mas ela também é muito linda. Ela também não cresce muito, tá, pessoal? Também não é dessas daqui, ó. Que é gigante, tá? Essa aqui é da amarela, né? Essa aqui eu também tenho lá em casa. Eu acho linda as espadas de São Jorge, pra gente, ó. Aí, aqui tem a coroa de Cristo, que é da vermelha. Tava muito feia, gente. Agora que elas estão todas se recuperando. Aí, aqui tem um imbé, aqui dentro, né, ó. E esse imbé também tem cheio de brotinho, que eu já fiz o replante dele. E também adubei. Aí, aqui tem esse sapatinho de Nossa Senhora, ó. Ela tem o varegata e também tem o verdinho, né? Gente, olha a florzinha desse trevinho roxo. Como não é mimoso, minha gente. Olha aí. Que lindo. Esse trevo dela, gente, vou estar mais lindo que o meu. Eu sempre acho mais lindo que o meu, olha. Mas a florzinha dele é muito mimoso, né, minha gente? Que coisa linda. Né? Então, gente, tô aqui, né? Eu falei pra vocês, vou cuidar aqui de algumas plantas da mãe. Sempre quando eu venho, eu sempre tô aqui olhando as plantinhas dela. Tô cuidando, né? Porque ela só deixa pra cuidar das plantinhas, pra adubar, né? Quando eu venho, né? E aí também tem aqui, gente, ó. Tancinha de cigana dela. Tava no sol, né? E não tava legal. Aí eu pedi pra ela botar no lugarzinho, né? Que pegue sombra. Porque a minha é na sombra e tá muito linda, né? E como eu falei pra vocês, gente, o sol tá muito forte. Aí, como vocês sabem, né? O sol sempre muda, né? E a gente que é mãe de planta, a gente sofre, viu, minha gente? Porque a gente tem que ficar mudando pra lá, mudando pra cá. E é assim mesmo. E olha aqui, gente, essa lindeza desse coleuza. Esse não é a coisa mais linda, minha gente. Ele tava sofrido, gente. Ele não crescia e nem pegava a cozinha. Era uma cozinha feia. Por quê? Porque ele tava no sol, minha gente, o pleno. Aqui pega sol só pela manhã. Hoje não tá pegando sol, né? Tô gravando esse vídeo, gente, de manhãzinha, tá? Não tá pegando sol porque tá um tempinho de chuva, né? Mas quando não tá nublado, aqui pega sol. Essa parte toda, gente, pega sol, tá? Pela manhã. E a tarde já vira, né? Como ela mudou pra cá, a parte da tarde não pega sol. Porque o pior sol, gente, é o sol da parte da tarde, né? Então tá assim, né? Tá ficando linda. Como eu falei pra vocês faz alguns dias que eu adubei, né? E elas gostaram, né? Da adubação, ó. Tão todas lindas. Né? E aí eu quando... Como eu tô falando pra vocês. Sempre quando eu vou pra cá, eu trago adubação, né? Pra tá aduando as plantinhas dela. E tá assim, lindíssima. Né? Então, gente. É... Tô fazendo esse vídeo aqui só mesmo pra atualizar vocês aqui das plantinhas dela, né? Porque já tinha feito um vídeo, né? É... Aqui nas plantinhas dela. Tá bom? Olha aqui, gente. Olha essa palmeirinha que tá tão linda. Eu também tinha feito replante. Olha aí, ó. Já nasceu aqui uma... É... Folhinha nova, né? Isso aqui, gente, ó. Pra fazer replante, ó. Né? Vou tá fazendo replante de algumas plantas também hoje. E aqui foi ela que foi buscar, minha gente, ali lá na casa da avó. Também tem uma. Inclusive, eu peguei aqui também, ó. E aqui tem essa luz velha que tá bem grande, né? Com as bichinhas quebradas, né? Deve ter batido alguma coisa, né? E... Como eu falei pra vocês, aqui tem muito sol, né, minha gente? Ó. E o sol, gente, prejudica demais as bichinhas, meu povo. Olha aí, ó. Aí aqui tem um abacaxizinho rosto que ela botou aqui. Também ele tá lindo. Adubei, né? Então, gente, ó. Olha aqui a epoesta dela. Que coisa linda que tá, minha gente, ó. Vocês já acreditam que a dela tá mais linda do que a minha, meu povo? Olha aí, ó. Vai entender, né? Olha aqui, ó. Eu acho que essas epoestas aqui, gente, tem que pegar sol, assim, pra ficar... Esse aqui é um filhinho que eu dei, ó, pra ela da minha. E ela tá linda, 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 né? Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Só um vídeo mesmo. Um turzinho aqui pelas plantas da mãe, né? Ela já teve mais plantas, gente. Mas como eu falo pra vocês, o sol aqui é muito forte, né? E, ó, não tem coberta, minha gente, ó. Tá certo? Aí fica muito difícil, né? Pras plantas que são totalmente da sombra, né? Elas sofrem, gente, demais, né? E já morreram muitas, muitas mesmo. Já dei muitos mesmo, ela já teve vários plantinhas, né? Mas é assim mesmo. A gente vai tentando, não vamos desistir, né? O sol não é problema pra gente estar cuidando das bonitinhas. Se pega sol no canto, bota no outro, bota pra lá, bota pra cá. O importante, gente, é nunca deixar de cultivar umas lindezas dessas, né? Que faz bem pra mente, pra alma, pro coração, né? E o mais importante mesmo é o amor que a gente sente por elas, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês, tá bom? Eu sou grata a Deus por cada um de vocês que estão aqui comigo. E também as que estão chegando, tá bom? Tchau!